Olá, eu sou o Fernando, corretor da Léo Bruno Imóveis, e hoje eu estou aqui no Residencial Torres de Santelmo, da construtora Construfase, para lhe apresentar este excelente empreendimento, que é para você que quer morar aqui na região da Próspera e próxima em Bralite. É o mais completo de Criciúma, que é financiado pelo Minha Casa Minha Vida, e também com a possibilidade de financiamento direto com a construtora. Com uma ampla área de lazer, com piscinas adulto e infantil, e mais, apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com e sem suíte, elevadores e opções com vaga de garagem dupla. Aproveite e chame hoje mesmo um dos nossos corretores e solicite uma simulação. Léo Bruno Imóveis, você sonha, nós realizamos!